Bora, bora Devil Joe Devil Joe é foda E aí galera Mais uma partida emocionante Olha, na era nível 3 Porque eu não jogo esse boneco quase nunca Eu tenho a meta de pegar X com todos os magos do jogo Mas a era, eu não me divirto tanto Jogando Mas uma hora eu pego Como são esse game Você fala do Smash ou do Monster Hunter Que eu acabei de conversar Que eu acabei de falar Se for o Smash, ele é um MOBA 5x5, mapa, 3 lanes, jungle, farm Teamfight É, Smash, é É igual, você conhece LOL Tipo LOL Tipo LOL, só que menor E terceira pessoa Quem que não carregou ainda? É tanta boda diferente O Goteste não carregou ainda Eu tenho que jogar Rank na Gringa Porque ele constrói a nossa partida Isso é foda mesmo Isso é foda também Ah mano, Janus Você sabe meu histórico com Janus Eu sou a porra de um ímã de Janus Quando eu estou de boas aqui Na era é bom fazer Spear? Tipo, essa Spear aqui? É bom na era? Ou nem? Eu imagino que seja Por causa da ult Cheguei na hora da era, moleque Aí, tu é minha era, né? Será que vamos ser um jogo o quê? Vamos ser um jogo normal? Tomara, né? Porque quando os caras Estão e ficam snipando Eles Vêm fazer bagunça na jungle Vêm fazer Em vez de entre torres Mas geralmente É quando eu estou contra o Spear Contra o DM Essa puta aqui Mas quando eu estou contra os Wiggoat Eles não fazem tanta graça, não Tanta graça, não Um mapa de deuses? Exatamente Em terceira pessoa, no caso Todo mundo Na real Não é só deuses, né? É de deuses e mitologias Era Estou com a moeda dos euses Ela é a rainha dos deuses Aí tem a Emanjá Tem o Fenri Sun Kong Tem vários mitos E deuses E aí, Vitor, tudo bom? E aí, Smurf, tudo bom? Também? Oh, Renan Ele vai ter menos cliquei Porque o cuidado dele é mais baixo Jango é o Mercury todo com o Fenri Acho que nossa fight é mais forte Pegamos os dois mitos de Camp Safe Oh, Matemática Quer invadir? Não está muito a fim, não Mas trilha 10 da era vem Vai demorar pra vir, viu? Mano, eu vou muito mais Se eu passar por aqui Meu buff Roubei o meu próprio buff Que eles iam roubar Filha da puta Qual é desse título da live? Ué, da pipoca? Ah, tem beads Achei que ele estava com de blink Eu fico com o maior medo aqui De ele brincar em mim O cara nem tem blink Mas se o Fenri Estar aqui por perto Esse merda teria morrido muito Como assim? Você vai morrer primeiro? Já morreram dois inimigos Filho da puta E foi o Zwing Ele por cima Ah, a gente vai morrer primeiro Vocês não sabem de nada Não sabem de nada Estou assistindo a nova torta do cinema Estava tipo isso Isso é o festival de sempre Dá um beijinho aqui Não tem a volta full Mas Eu tenho a mania De ficar esperando a volta full Só que eu acho Que é uma mania errada Sinceramente Eu tenho que começar É porque se eu esperar a volta full Os buffs renascem E eu vou estar sem mana Para dar pressão de lane Sabe? É que é legal Você dá B Fechar a botinha Completinha Mas aí você perde A pressão de lane Quem é bom de X1 Geralmente é bom Na trocação da lane Sim Por exemplo O Muzankabe Que ele é um dos melhores Gordos do X1 Ele é Na lane Ele é muito bom Na trocação Na lane Será que eles conseguem Rotar? Eu estou de lute Não quero não Não quero não Quero não Puxa balançado Pegar o buff Pegar Pegar o buff Pegar Lito Seu tutoso Quando vai sair A z da passiva Do argu Vou ter que fazer a Hell antes, depois da Hell já é a era, né? Mano, o arroz é ridículo, é ridículo. É muito injusto você ter um guardião que você pode invocar de tanto, tanto tempo. Tem alguma situação que tu acha melhor de Angle começar pelo Red? Eu quase nunca vejo galera fazendo isso, mas já vi que é viável. O primeiro buff que você começa pelo Red é que o Speed nasce antes. Se você começar pelo Red você perde tempo, porque o Speed nasce antes, depois nasce o Blue. Vale mais a pena você começar pelo Speed e depois ir para o Red, sabe? Não, não perde o Gold. Ah, por lá o Blue depende da combo. Se estiver contra uma combo que gosta da Invade, por exemplo, que está contra uma Araki, é bom ir direto pro Red. Aí o Solo tem que solar o Blue. Quando é assim, geralmente o Solo faz o Rogue, mas tem que estar em call com o Solo para ele fazer o Rogue, né? Ah, achei que ele ia agressivar nele, mas ela repou. Ok. Dava bom certo tentar se agressivar. Mano, acho que vou mandar aquela build de Cotocona, de ruxar full CDR e não foda-se, sabe? Por quê? Foi da 100 Ash, achei que ele tinha a 1 Ash. Ah, desbalanceia ele, Agus Boa noite Morri, não vou ter os habits não Como é que eu estou vivo disso, velho? Como é que eu estou vivo disso? Eu não usei business assim, ah, estou morto, estou entre todos e levei a ult do Mercury? Estou morto, mas não, estou vivasso, então é isso Luiz Leonardo, obrigado pelo seu follow, estamos juntos E aí, pinclazã, tudo bom? No meu caminho, desculpe, eu nunca me desculpe O que é isso, pô, tá louco? O que é que ele está fazendo, velho? Dando um soco no ar em mim, velho? Ele brinca, oi, tomou pro chão, daí é manjado O que está acontecendo aqui, velho? Para de me empurrar Morreu, nice Está sendo um spam com essa partida, então vai continuar sem ter o fim do jogo Porque nosso time é mais elegame que o deles Uma dica de era, não sei se a gente está dando dica de era É sempre... Nossa, deletaram Sempre que você usar a sua ult e acabar a fight Manda ele para uma torre, para algum objetivo, para ele morrer rápido Porque a skill só entra em cooldown quando ele morre A skill dele, o próprio agul, sabe? Vamos ver se não lasque a gente tá Não pode deixar chegando leite Porque lá é o Mercury, aqui é um Fenrir, né? Já jogou o LoL? Tentei, só que eu não consegui muito Porque tinha muito smurf quando eu joguei, velho Toda partida que eu joguei Tipo, eu joguei contra bot, né? No começo, que é o normal Depois eu fui jogar a casualzinha lá para prender o jogo Então eu estava jogando com smurf E contra smurf Porque queria só acabar o jogo rato e opar a conta Ela não conseguiu prender nada. Você pegou em mim ainda. Nossa, o Fain sentou. Pega o Nanak? Nem mirei nela. Gostos Janus, isso? Não. Balanceia eles, Argus. Balanceia eles, Argus. Argus, balanceia eles! Argus, faça seu trabalho! Mano, esse boneco é invencioso demais, cara! Que porra é essa, velho? Ele ficou com quatro e todos morrem. Todos morrem. Devia um. Esca muito. Não, não, não! Não! Aleluia! O que é mais um kill? O que é que tá acontecendo? Mano, esse era é imbecil. É, simplesmente. A única coisa que eu consigo dizer é que era imbecil. Eu vou ser Kotoko e vou fazer Shell ainda por cima. Porque além de dar o escudo toda hora, eu vou ter o Shell. Eu usei vídeos achando que ia tomar um ricochete, ia tomar um portal. Não tomei nada, só ia vivaço. Que porra é essa, velho? A Naga deve tá puta, né? Só ela tá conquistando o time? Ultimate is ready. Attack the Gold Fury. Oof, got him good. Argus, obliterate. Enemy missing middle. Qual é essa aqui, viado? Enemy missing middle. Enemy missing middle. Enemy missing middle. Qual é essa? Hum, quase, hein? Foi boa a tentativa. Hum! Ai, que portal do caralho. Hum! Tem que ter que ter de lágrar? Obrigada por ter. Não tenha druca, ac estàs DNS. O inimigo, será que vai ser um sum了. Onde é o meu wave? Onde é o meu wave? Ah, não consegui voltar nem com o Dana. Ah, o Ghost! Não! O portador Jones é muito roubado. Uh, conseguiu o lance. Quem tá vivo? Nossa, eu tô com zen vida. Tô aqui. Uh! 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 Foi quase, hein? Foi quase, hein? Mas deu pra aproveitar o tempo suficiente pro Mercury morrer. Uh! 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 Caralho, velho! Ainda não se encerra! Uh! 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 que ainda é deles. Posso dar Tornobil? Timeout? Não. Não pode dar timeout graça. Já sabe que não pode dar timeout graça. Já falei. Eu acho que o Focalão é bom contra o Argus? Sim. A Era é muito boa. A Era não. Como é? Pelé. Pelé é muito boa contra o Argus, porque, tipo, você consegue matar a Era e fazer o Left 2 no Argus ao mesmo tempo, sabe? 7 também é bom por causa da cura dele. O Sima já é muito boa, mano. Fica segurando o Heavy pra mim. Delicioso. Delicioso o Darkness. Agora joga bem ainda por cima. O que é? O meu caminho. Atacar! Fire, Giant! Enemies behind us! Enemies spotted! Meio de ataque! Be careful, middle! Be careful, middle! On my way! O que está rolando aqui, meu Deus do Céu? Ah, nem fudendo, velho. A gente perdeu 4 de 5, cara. A gente perdeu com 1 a menos, porque a gente foi tomando no lugar errado, velho. E agora os caras recuperaram o nível. Acho que a gente vai perder esse jogo por causa disso. Porque lá, igual falei, o time deles é late game e a gente está brincando. Não é para brincar. Vou fazer obsidian? Ou eu faço spear? Ele é dano para caralho, velho. Já morreu, eu acho. Muito bom. O trabalho me ameaça. O que é isso? O que é isso? Será que tem gente na porra da paciência? Ah, esse bicho não toma dano, velho. E baixa pra caralho. Eu preciso de mais pain pra matar esse cara. Que porra? O que porra? Pegamos. Deu bom, peguei uma agulha. Recua, 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 pelo amor de Deus. Ah, nice não é um problema, você penta pra fuder ela, vou fazer Obsidian e vou fazer Soul River. E talvez um etéreo ainda, só pra completar, pra completar, completar, completar. E aí? Que porra? Que porra? E aí? O que é isso? Um aluno foi morto. Você vai precisar de sua ajuda. O que é isso? Você não precisa de backup. Você começou com a ponta? Morri pra caralho. Ai, Mercury. Ai, Mercury. A gente enviou a nossa vantagem no cu. Porque a gente tava muito forte e fightou. Todo mundo separado uma hora ali. Agora os caras pegaram o mesmo nível que a gente. Eu tava 12 e já tava 9. Não, eu tava 13 e já tava 9. Aí a gente enviou a vantagem no cuzinho. Não gosto quando acontece essas coisas. Tô preocupado com o late game. O late game tá muito mais forte que o nosso. O late game é a maior força. Tipo, eu não tenho escape. Então, tipo... Fica um pouco complicado de eu... Mas tu é chatão, hein, tô vendo? Oh, meu Deus do céu. Olha o dano desse cara, velho. Morreu. Você tem que fauchar urgentemente, velho. Ei, Mercury, tudo bom? Eu trouxe um Kong. Essa Nike está sendo um saco de bosta, velho, chatão essa Nike, velho, pelo amor de Deus, o tanque bate mais que tudo, os dois guerreiros na verdade, os dois guerreiros estão batendo e eles estão batendo mais que tudo, o que é esse piroca? E aí Vitinho, é Deus do Liguinho? Está contra esse puta me zanipou? Eu vou fechar o Soul River e antes de trocar meu item inicial eu vou fazer o shell upado. Errei o árvores, aí eu trolei. Por que que eu venho? Mano, vamos parar de dar ove. A gente enfiou a vantagem no clube e girou. A gente está dando? Não, eu estou dando. Quem está dando antes era o Sun Kwong. O Mekra pegou 20, o Jans já já pega 20, tipo, a gente está forte, velho, era só jogar junto, não dá overextend, ir para a porra do Fire Giant, tá ligado? Mas não, a gente está fightando e fightando e fightando e fightando de novo. Não sei o que estão bloqueados, não. Escreveria exclamação, loja ou passa o mouse aqui na tela que você vai ver a lojinha. Galera, eu ainda não gosto disso, essa é para ser um bagunçado que eu acho uma merda. Eu gosto de jogar o jogo que o time é inteligente, sabe? Não que o time fica pegando o kill e tal. Pegar o kill é fácil, ganhar o jogo é difícil. Eu vou jogar o bicho. Agora estou sem bicho, chegar um Mekra na 2, só que eu vou morrer. Agora estou sem bicho, chegar um Mekra na 2, só que eu vou morrer. Nós vamos escurem todos os últimos metros desta terra. Não, 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 não. 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 Quae mais. Nais O inimigo tem sido destruído. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ah, o Arcos morreu. Não vou faltar mais não. Estou com muito gold na mão. Vou chupar essa boss aqui. Mesmo recebendo um cooldown vai valer a pena porque a gente vai faltar logo, logo. Mano, não recuo. Por que vocês estão faltando ainda, meus irmãos? Ai, para que faltar ainda? Vou fazer meu head bem safe ali. Vocês continuam faltando. Não tem um shell mais não, rapaziada. Para que continuar fightando, velho? É só recuar. Literalmente é só recuar. O time é muito vo-head. Mas calma, dá bom ainda. Tem três de fire, né? O Sun Kwonk perdeu o fire e o Fen Rhee perdeu o fire. Nem tudo está perdido ainda. Eu acho que vou fazer o Show Jam no lugar do Mage's Blessing. Depois vou fazer um Ethereum, talvez, para eu ter mais HP e tirar o HP dos caras. Tchau. 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 O que? Nossa! Meu arco se fodeu com um roizinho ali. É GG será? Tem um macro ainda né? Cara, deu uma parada brava aqui. Que slow é esse meu irmão? Hum. 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 Ai que fênix do carado É um pouco balanceado igual eu sempre falo esse personagem Agora vou juntar Eu vou guardar o inimigo encontrado Eu tenho muito tarde Ai tomei Eu vou guardar o inimigo encontrado Agora podemos ir juntos Agora podemos ir juntos Essa NAC ela não morre Não toma dano quer dizer Mano o que me fudeu ali foi tomar o estujão Eu sou ímã dessa boceta Qual que é essa manteiga é essa mesmo Ai é muito difícil desviar da 2 do Janus Tipo a ult ali eu sou ímã Mas a 2 dele que é complicado de desviar Eu estou jogando com o DM em PT Sim Eu acredito que minha roupa é mais bonita Estou sem shell agora Tomei um bocado do básico do Mercury Nossa essa buceta aqui A gente não tem nenhuma impressão Estava dando mal com aquela fight ali Morri pra caralho que que eu to aqui Retreat Retreat Vai tomar no cu quando ta o giminho viado Pra que que vocês puxam fight Trash 5 Bando de burro Pra que puxar fight Eu vou Olha o que eu falo vei É muita burrice cara O time joga Meu time joga bem o jogo inteiro E pro fim do jogo fazer 3x5 e morrer cara Agora é o Sun Kong contra o mundo Vai fazer o que contra o mundo? Meu Deus cara Vai tomar no cu velho Joga direito caralho Não é difícil Eu achei os caras da GG Mas os caras foram pro Fire Não sei por que Pelo menos isso Os caras não fizeram nada com essa porra de fight Que eles ganharam Se vão roubar o Fire Já a gente cuda o chat dele Ele No Devolver Não conseguem Tempo Jogos Da minha legion Atac A Deixas Derrat Alternativa Ah, o filho da puta, ataca essa porra ali Segura uma demástica, filho da puta Nossa, o filho da metade, nossa, o gente é muito nervosa Oh, o filho da metade, nossa, o filho da metade Não, ele tomou muito dano do... Dano da palavra Do Jans Não, ele tomou a 2 do Jans, que tirou tipo 80% do HP dele e depois ele tomou o Kuzema empurrando ele na Wave Vamos juntos, time, vamos, bonitinho, cada um junto, dá as mãos Agora vamos 5 juntinho Ok Be right back Help right blade Enemies in middle lane, attack right blade Enemies have returned to base Vai, bagunça, filho da puta É GG Pelo amor de... Filha da puta Ah, fucking finally Fucking finally Ah Ai, velho O time jogou muito Todo mundo jogou muito Só que o time tava fazendo coisa burra, sabe? Mas o time joga muito Só que tem que jogar muito em conjunto É isso